Olha, uma mulher foi agredida e precisou de escolta policial pra sair de casa. Hã? O que? Isso tá escrito aqui no TP mesmo? Eu não tô acreditando. A mulher, ela foi agredida e precisou de escolta policial pra sair de casa. Exatamente. Não, a PM teve que levar a família toda pra delegacia ali. O Alfredo Neto tem essas informações. Pode colocar pra gente aqui na tela do pulseira. Vamos lá. Isso mesmo. A polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica no início da noite de ontem, ali no bairro Guanabara, na Rua 7. Ligaram pra polícia militar no telefone 90 informando que uma mulher estaria caída no chão desmaiada. Assim que a viatura da rádio patrulha chegou, a mulher estava dentro do quintal gritando por socorro. Acreditando que a mulher estaria correndo perigo, os policiais tentaram entrar no portão para resgatar a vítima, só que foram impedidos por um senhor de 65 anos, pai do esposo dela. Os policiais militares foram autorizados pela vítima a entrar no imóvel e ao chegar na casa, os policiais se depararam com o esposo da vítima, que estava bastante alterado devido ao uso do entorpecente, uso de cocaína. A mulher de 33 anos relatou aos policiais que convivem com o rapaz no quintal dos pais dele e que brigam constantemente. E ontem, devido ao consumo de entorpecentes, ele acabou agredindo a mulher depois de uma discussão e ela decidiu sair da casa e acabou sendo impedida pelos sogros. A confusão ficou ainda maior após os sogros tentarem impedir que a polícia militar prendesse o homem por conta da violência doméstica. Vários vizinhos acompanharam a discussão, a polícia militar precisou de apoio e outras viaturas foram até o local. Depois de tudo resolvido, o homem, a mulher de 33 anos e os sogros foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. A mulher precisou da escolta dos militares para retirar os pertences da casa porque o casal de idosos ameaçava a mulher dizendo que ela era responsável por conta dos problemas do filho e que ela teria que pagar por isso. O boletim de ocorrência foi registrado por violência doméstica, ameaça, também por desobediência, desacato e também, é claro, pela posse de entorpecentes para o consumo pessoal. O caso será investigado pela DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher.